Você provavelmente deve estar se perguntando por que que o cenário hoje, neste vídeo, tá diferente, né? Tem roupa ali atrás, tem uma cama aqui atrás, tá vendo beliche aqui, ó. Tem aqui um espelho lá atrás, dá pra ver a minha mão aqui, ó. Acontece o seguinte, hoje eu tô em Fortaleza, no Ceará, e eu tô aqui, né, passando um pequeno período de férias. O Lucas não chegou ainda, vai chegar daqui a pouco, né, ele veio depois. Mas tô aqui com meu pai, inclusive, meu pai vim trazer meu pai pra passear um pouquinho. E eu estou aqui em Fortaleza e ainda assim vou gravar um vídeo pro canal, vou falar dos lançamentos da semana, principalmente da Netflix. E eu queria comentar com você que tá assistindo aqui esse vídeo sobre o filme Identidade, né, que é a estreia na direção da Rebecca Hall, que é uma atriz já com uma carreira consolidada no cinema e na televisão norte-americana. E esse filme, né, ele é... se passa nos anos 20, né, um filme preto e branco, e que tem como protagonistas a Tessa Thompson e a Ruth Neger. Então, se você quiser saber aí mais um pouquinho, mais algumas coisas a respeito do filme, o que que nós aqui do canal achamos, por favor, fique com a gente. Mas antes de começar, como a gente sempre faz aqui, queria pedir pra você pra se inscrever no canal, também queria pedir pra você clicar no sininho pra receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui toda semana. E se possível também, pedir pra você, pra seguir a gente nas redes sociais, a gente tá principalmente no Instagram, lá no arroba canal Ciputons. Então, como eu falei no começo do vídeo, né, esse filme se passa na década de 20 e conta a história de duas mulheres, a Irene e a Claire, né, a Irene interpretada pela Tessa Thompson e a Claire interpretada pela Ruth Neger. As duas são amigas que se afastaram depois de um tempo e elas se reencontram, né, daqui nesse período de tempo onde o filme se passa. E a, assim, a Irene percebe, né, ela vê que ela consegue se passar por branca, né, numa sociedade, obviamente, ainda muito racista, não que tenha mudado muito de uns tempos pra cá, mas a amiga dela, a Claire, consegue se passar por branca dentro da sociedade, né, pra ter um arranjo ali melhor pra ela por conta do racismo que era bastante vigente naquele tempo. Então, as duas acabam se reencontrando, né, nesse período e elas acabam se reaproximando. Elas se encontram lá numa tarde de verão e a Irene meio que não tá muito afim, né, desse reencontro e tal, mas a Claire insiste muito e ela acaba aceitando, de uma forma até bastante relutante, que a Claire visite a sua casa, né, a Irene aceita que a Claire vá visitá-la. Acontece que a Claire, né, muito simpática, muito, né, muito cheia de simpatia e tal, ela consegue cair nas graças do marido da Irene, da família dela todinha, e aí acaba também tornando mais forte a rixa que elas acabam tendo, né, tinham antigamente, e acaba voltando essa rixa aí que vem encavada, desencavada, na verdade, do passado de ambas. Então, o filme, ele mostra praticamente a luta da Irene contra a Claire, né, porque a Irene já tem uma posição já bem definida na sociedade e ela conseguiu ter um círculo social grande, enquanto a Claire tá, é uma opinista social praticamente, né, então ela tá tentando aí meio que, de certa forma, roubar, né, as influências da Irene, e a Irene, obviamente, fica bem irritada com isso e aí começa um embate entre as duas. Então, como a gente falou, esse filme é dirigido pela Rebecca Hall, que já é uma atriz que tem uma carreira em Hollywood, né, tem uma carreira bastante extensa, ela participou de filmes como Vicky Cristina Barcelona, ela fez também Atração Perigosa, fez tantos outros filmes, né, ela apareceu num filme lá do Will Ferrell, que é horrível, Watson Holmes, né, horroroso aquele filme, muito, muito ruim mesmo. Mas, enfim, ela trabalha aqui neste filme como diretora e ela imprime até um certo estilo pra este filme, né, porque o filme se passa na década de 20, é tudo em preto e branco, enfim. Isso, logicamente, favorece a história como um todo, né, o roteiro, ele é um roteiro muito denso e o estilo que a Rebecca Hall imprime pra este filme, né, com as imagens de preto e branco, com o filme também, ele não é feito no formato convencional, né, de tamanho, não é widescreen e tal. Então, é um filme que acaba funcionando muito bem como estilo, mas também como substância, porque faz aí uma crítica a questões relacionadas à identidade, também fala sobre questões de racismo que eram vistas no passado como também agora, né, tem esse filme, essa questão tá no subtexto, o filme também tem várias camadas, né, interpretativas, porque você pode tirar ali várias ideias a respeito da questão de identidade mesmo, né. Então, é um filme que realmente é muito bem dirigido, é um filme que é muito bacana, né, de você assistir, porque ele vai num crescendo muito grande e parece que a direção também vai deixando as coisas mais claustrofóbicas conforme o tempo vai passando. Em relação às atuações, a Tessa Thompson, você provavelmente conhece de Meeb Internacional, ela fez também Thor, ela tá lá no MCU, né, então ela é uma atriz que vem crescendo, né, conforme o tempo vem passando, ela vem crescendo na arte de atuação, né, e então vai funcionando cada vez mais os trabalhos que ela vai colocando como atriz, e aqui, provavelmente, é um dos melhores que ela faz na carreira, porque ela interpreta a Irene, que é aquela pessoa que tá meio, né, desconfiada e tal, ela vive num ambiente um pouco opressivo, então ela conseguiu as duras penas se estabelecer socialmente, e ela vê tudo isso em risco por conta da influência da Claire, que é interpretada aqui pela Ruth Negra, foi indicada ao Oscar, inclusive, a Ruth Negra também tem uma grande carreira em Hollywood, então é uma atriz também de muito talento e consegue rivalizar, né, com a Tessa Thompson nesse sentido. Acaba sendo muito interessante a forma com que elas atuam, porque realmente é um duelo, né, a gente vê um duelo nesse filme, e isso é muito interessante pra quem é espectador, né, pra quem tá assistindo, porque prende a nossa atenção e a gente consegue ficar cada vez mais ligado no drama de cada uma delas, e cada uma delas tem motivo, não é uma coisa fútil, cada uma delas tem as suas próprias formas de ver a sociedade, de ver a vida, e elas imprimem isso nos seus comportamentos, né, são personagens tridimensionais, e isso acaba sendo muito bom pro filme como um todo. Enfim, o que eu quero comentar com você é que o filme tem um roteiro muito bacana, tem uma direção inspirada da Rebecca Rock, que tá estreando na direção desse filme, e principalmente, excelentes atuações, é um filme que conta com atuações realmente brilhantes, e que pode trazer aí alguns questionamentos pra quem tá assistindo. Então é isso, né, a gente quer deixar aqui pra você aberto os comentários, pra que você possa também deixar a sua opinião a respeito de identidade, essa nossa pequena, né, pequena crítica aqui, porque também a gente tá no meio das nossas férias aqui, então não vai dar pra fazer nada muito elaborado, a gente só não quer deixar de comentar com você e falar pra você, olha, assista o filme e vem aqui nos comentários pra você poder dizer o que você achou, tá bom? Então é isso, daqui a pouco a gente volta, né, porque a gente vai falar dos outros lançamentos, tem mais dois lançamentos da Netflix nesta semana, inclusive o Alerta Vermelho, né, que é o grande lançamento do ano da Netflix, o filme mais caro que a Netflix já fez, então a gente obviamente vai falar sobre esse filme, aquele com a Gal Gadot, com a Ryan Reynolds, com o The Rock e tal, enfim, a gente vai falar sobre esse filme também, mas aí quando o Luca chegar, provavelmente a gente vai ter um enquadramento melhor, a gente vai conseguir montar uma coisinha mais bacana aqui no Quarto Esperou, senão a gente vai colocar do jeito mesmo improvisado que está aqui, tá bom? Só pra vocês terem uma ideia, eu vou mostrar pra vocês qual é a vista do meu quarto neste momento, pra que você possa morrer de inveja, porque eu estou realmente de férias, estou realmente de Fortaleza, se você é de Fortaleza, dá um oi aí nos comentários também. Um abraço pra vocês que ficam e a gente se vê! Tchau, 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 tchau